O médico do hospício inicia o questionário para avaliar a condição de um dos internos. Aí ele botou que o nome do interno é Iglenho, tá, em tua homenagem? Aí chegou lá, Iglenho, o que que tu pretende fazer quando tu sair do hospício? Aí o Iglenho responde. Eu pretendo trabalhar e ganhar muito dinheiro. Tá, mas é legal, ótimo, mas o que que mais? Trabalhar e ganhar muito, muito, muito dinheiro. Tá, mas é legal, já entendi, mas por que que tu quer ganhar tanto dinheiro? Eu acho interessante trabalhar e ganhar bastante dinheiro, é legal? Mas por que que tu quer ganhar tanto dinheiro? É que a minha bunda tá rachada, quero comprar uma nova. No manicômio, no manicômio, dois loucos se cruzam. Aí um deles diz... Eu adoro esses loucos. Tu não vai bater continência, não vai bater continência pra mim. E o outro louco? Por que que eu deveria? Tu não sabe quem eu sou. Eu sou o Napoleão Bonaparte. E o outro louco? Ah é? E quem te nomeou Napoleão Bonaparte? Foi o César, imperador de Roma. Não, eu não te namonhei, não. Aí vai uma piadinha pro Galdêncio e a Virgínia contar caso a Virgínia fosse a esposa do Galdêncio. Te vira, Cris. Sou o negão entregador de peixe aqui em São Paulo e ouço vocês pelo aplicativo. Vai, tem o negão da peixaria? É o chamado negão da peixaria, amor. Adoro maratonas de episódios do Pretinho, porque uma hora é muito pouco. Olha aí, ó. A esposa Virgínia envia a seguinte mensagem pro marido, um áudio. Querido, olha só, por favor, não esquece de comprar pão. Alô? Não esquece de comprar pão na hora de voltar do trabalho e antes que eu me esqueça, a tua namorada Amanda tá aqui te mandando um beijo. Fala nisso, manda um beijo pra nossa querida ex-colega e eterna amiga Amanda, que tá nos ouvindo agora no carro da 99 indo pra trabalhar. No meio da piada, é bom de mandar abraço no meio da piada que quebra pouco o humorista, legal. Seguindo aí. Seguindo aí. Mas a Amanda pode, a Amanda é uma baita gostosa. Que isso, Galdêncio? Ó o respeito, Galdêncio. Eu falei, eu pensei. Isso é maravilhoso, cara. Aí, aquela da pintinha. Olha a taradeza do Pauci. Olha o detalhe. Eu acho que eu consigo terminar hoje. Acho que vai, acho que tá. Vai de novo, vai de novo. Aí a Virgínia. Traz o pão, o seguinte, a tua namorada Amanda tá mandando um beijo pra ti. Daí o Galdêncio. Ué, aqui é Amanda. Ninguém, é só eu queria que tu respondesse rápido pra ter a confirmação de que tu viu a minha mensagem. Não esquece o pão. Aí o Galdêncio manda o outro lado. Ah, mas é que eu tô com a Amanda aqui agora. Eu achei que tu, que tu tivesse visto, que tu tava meio que por perto dela. O quê? Onde é que tu tá, desgraçado? Eu tô aqui perto da padaria do bairro. Ah não, eu tô indo aí. Cinco minutos depois, a Virgínia manda outra mensagem. Onde é que tu tá? Tô aqui na padaria. Onde é que tu tá? Aí ele responde. Tô no trabalho. Agora que tu tá na padaria, pega os pontos. Boa tarde, pessoal. Uma piada pro Galdêncio. Foi o gaúcho passar férias em Ribeira. Chegando lá, foi conhecer os cassinos. Ao adentrar no estabelecimento, todo pilixado. Até de esposa tava o gaúcho. Óbvio que chamou a atenção por estar pilixado. Passou um tempo e o gaúcho ao lado da mesa, da roleta, olhando lá. O roleta começou, o jogo começou. Aí o pessoal, joga, gaúcho. Joga aí. Aí ele respondia. Tô sem palpite. Tá, mas joga aí. Joga o tamanho do teu chapéu, por exemplo. Aí o Galdério, pensou, pensou. Tá. Quarenta e oito preto. Jogaram as bolas e pá. Quarenta e oito preto. Gaúcho faceiro, pegou a bolada. Passou mais um tempo. E aí ficou, passou uma rodada, mais uma rodada. Só olhando, já tinha ganhado uma bolada. Aí o pessoal, tá, gaúcho? Que que é? Foi bem ali, joga de novo. É, eu tô sem palpite. Tá, mas joga o tamanho da tua bombaixa. Pensou aí. Cinquenta e dois pretos. Jogaram as bolas e pá. Cinquenta e dois pretos. Os uruguaio ficaram puto da vida. Pois o gaúcho ali tava ganhando tudo, né? Não dá pra acreditar. Aí passou uma jogada, mais uma rodada. Daí o pessoal, tá, gaúcho? Vai lá de novo. Joga aí. Só que se tu é baguala assim, ó. Joga o tamanho da tua guasca aí, hein? Joga o tamanho do teu dito cujo. O tamanho do teu negócio aí. Teu instrumento. Aí todos viraram olhar. Lá parou. Até os que estavam jogando nas mesas do lado pararam pra olhar. Daí o gaúcho pensou e pensou e pensou. E olhava pra todo mundo meio nervoso. E pensou e pensou. Joga, joga, gaúcho. Vinte e dois vermelhos. Jogaram a bola e pá! Oito vermelhos. Aí o gaúcho fala. Meu, se eu quisesse me exibir de novo, eu tenho ganhado. Rápido, pás. Aí a criança pergunta. Mãe, como foi que eu nasci? Aí a mãe pega a criança no colo e calmamente responde. Seu pai e eu pegamos uma sementinha, caprichosamente fizemos um buraquinho no chão. Colocamos ela lá e cobrimos com terra. Nós regamos e tomamos conta dela com muito amor. Depois de um tempo, uma linda plantinha começou a crescer e nós ficamos muito felizes. Sempre acompanhávamos seu desenvolvimento, ansiosos, ansiosos. Seu pai sempre foi muito fofo. Vimos os seus brotos, cada dia maiores e bonitos. Aí percebimos que já estava bem grandinha. Pegamos os brotos, fizemos uma tora, fumamos, ficamos doidão e, caralho, esqueceu a camisinha. O carteiro chegou ao sanatório e entregou uma carta para um dos internos. Ele olhou para o envelope, olhou e colocou o envelope em cima da mesa. Aí o outro louco viu que ele tinha recebido a carta e perguntou. Tu não vai abrir essa carta? Aí o louco... Não, não, não vou abrir. Eu não vou abrir, não. Aí o outro louco, muito curioso, perguntou. Deixa eu abrir para ti. Pode, pode, pode abrir. Curioso demais, o outro louco pegou a carta, rasgou rapidamente o envelope. Quando tirou o papel de dentro, havia apenas uma folha em branco. Frustrado? Perguntou para o louco. Quem foi que te mandou isso? Não tem nada escrito. É o meu irmão. É que faz três anos que a gente não se fala. Boa tarde, pretinho. Essa piada é velha, mas é boa. Vamos lá. O gaúcho e as temperaturas. Trinta graus ou mais. Os baianos vão à praia, cantam, dançam, comem a carajé. Os cariocas vão para a praia e jogam futebol. Os mineiros comem queijo na sombra. Os paulistas estão todos em Santos enfrentando duas horas na fila da padaria do supermercado. E os gaúchos esgotam os estoques de protetor solar. Com 25 graus. Os baianos já não deixam os filhos saírem no vento depois da segunda tarde. Os cariocas vão à praia, mas não entram na água porque está muito frio. Os mineiros comem feijão tropeiro. Os paulistas fazem churrasco na casa em Santos, mas não entram na água, não. E os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico. 20 graus. Os baianos mudam o chuveiro para a posição inverno. Os cariocas vestem moletom. Os mineiros começam a beber pinga perto do fogo alenso. Os paulistas resolvem vir embora de Santos e fica aquele inverno de trânsito. E os gaúchos vão para a redenção pegar um solzinho. 15 graus. Os baianos começam a tremer de frio. Os cariocas se reúnem para comer fundi. Os mineiros seguem bebendo pinga perto do fogo alenso. Os paulistas ainda estão presos no congestionamento na volta de Santos. E os gaúchos começam a dirigir com os vidros baixados porque está fresquinho. Com 10 graus é decretado o estado de calamidade pública na Bahia. Os cariocas botam sobretudo cueca de lã, luva e toca. Os mineiros seguem bebendo a pinga e colocam mais lenha no fogão. Os paulistas já chegaram de Santos e vão tudo na mesma pizzaria comendo shopping center com a família. E garrafam tudo de novo para ir para a pizzaria. E os gaúchos começam a cogitar a possibilidade de botar uma manguinha. 5 graus. Bahia decreta o Armagedon. Marcelo Crivella lança a candidatura no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de inverno. Os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quem estão ao lado do fogão a lenha pode beber. Os paulistas lotam os hospitais e as clínicas por causa da sensação térmica. E os gaúchos dão uma fechada na persiana. 0 graus e último. Extingue-se a vida na Bahia e todo o Nordeste. No Rio de Janeiro, o pessoal veste 7 casacos e lança o snowboard. Os mineiros estão em coma alcoólico e agora já não faz diferença se está freio, quente ou calor, não importa. Os paulistas não saem de casa e a audiência de encontro com Fátima Bernardi vai a picô. E os gaúchos, no 0 grau, começam os preparativos para fazer um churrasco no pátio antes que realmente comece a esfriar. Tá louco? Essa que mudou o fã com o padre Alfredo de Stefano.